Mostra o momento em que Jackson Vinícius Paiva, 21 anos, foi assassinado com vários tiros. Isso foi na tarde de hoje, terça-feira. Lá foi bala, 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 bala. Foi dentro de uma residência na região do DC1, zona sudeste da nossa capital. O crime foi filmado pelo próprio atirador. E pelo menos 13 cápsulas foram encontradas, deflagradas. Lá foi bala, meu amigo. Você vai ver os detalhes agora, na tela do nosso MN, 40 graus. Mais um homicídio registrado na região metropolitana de Teresina. Nós estamos no bairro mais populoso, o de seu, zona sudeste. Aqui, três homens e uma motocicleta entraram nessa residência, quadra 50, casa 7. De acordo com as informações, haviam aproximadamente três pessoas na residência. Quando os homens entraram, mandaram todo mundo deitar e ali começou uma execução sumária. Nós vamos mostrar nas imagens o momento em que o próprio executor gravou o homicídio contra a vítima. O cachorro está, é a tropa do cachorro, o mago está na pista, viu? O que foi levantado é que o senhor Jackson estava em casa e agora com mais riqueza de detalhes estava ele, a mãe dele, um irmão dele e uma pessoa que estava fazendo cabelo. E as pessoas que vieram, os meliantes que vieram fazer a execução, porque foi uma execução, vieram na perspectiva de, realmente, com foco no Jackson, que é foragido do sistema penitenciário desde setembro de 2023. Mandaram todos os integrantes da casa deitarem no chão e executaram exatamente o indivíduo que veio a óbito. Mas, possivelmente, eles já estavam fazendo levantamentos em torno, porque a segunda mãe, apenas há duas semanas que ela estava aqui, né? Bom, aí essa informação que a gente ainda está fazendo levantamento, o pessoal da perícia já está aí, o pessoal da DHPP também já está. Como foge da nossa esfera de atribuição, a gente não pode fornecer essa informação com riqueza de detalhes. A vítima trata-se de Jackson Vinícius de Paiva Barros, de 21 anos. Nós chegamos aqui no local, acompanhamos o trabalho dos policiais militares e também do DHPP. Aqui, o delegado Danudo Dias e a sua equipe já estão fazendo todos os levantamentos. Aqui, na frente da residência, pelo menos uma câmera de segurança. E eles estão tentando aí fazer os levantamentos para ver se houve algum registro através daquelas câmeras. Foram múltiplos disparos que atingiram a vítima, né? Quanto à localização exata das lesões, o local das lesões, a perícia criminal, juntamente com o médico legítimo, que vai nos fornecer um relatório preciso dessas informações. Mas como vocês já devem ter tido acesso, circula um vídeo aí em aplicativo de mensagem. Pra cá, a gente já já...